Fala galera, aqui quem fala é o DeVidro Vem aqui ó galera, trazer o vídeo pra vocês do ColdPickZenet aí com o Mutante, Azote, MonsterKid, DeVidrim e ITZ da Edmal Boladão, velho Só vai mano, Azote vai ensinar a gente a passar o bagulho aqui que esse noob já passou E vamo que vamo galera, só vai Ué, onde dá esses, essas fumaça cair, morteiro ou alguma coisa Bom, sai daí, desce aqui e bora matar tudo aí, se esconde que esses porra tira um dano do caralho Ó, ó, sniper mano, vai ficar aqui ó Tá aqui ó Tá vendo aqui onde eu tô? Tá vendo aí, Monster? O que que tem? Não, Monster, tu vai ficar aqui cara, no hotel Eu? É, até o... Até o segundo, tu vai ficar aqui Entra da sua HF Vamos matar tudo, depois de matar aí, já é Não, Monster, cuidado Tá, dá pra ter recurso Dá pra fechar com o Kai, tá porra, pontos 4 pegando Pô, pô, espera um pouquinho aí que eu vou ter que empurrar um carro pra frente aqui Ai Pera aí Precisam fazer o tão longe da informação de um cara e uma instalação Pô, tanto lá Quem é que vai segurar o... Pra grupar Tu tá com sono, mano? Eita, travei Não, ele fala assim mesmo A voz dele é assim, cara Eu não vou passar sem morrer mais, véi A voz dele é assim mesmo, véi A voz dele é assim mesmo, véi Tá com sono, véi? A de quem? A tua mesmo, aí A tua Vamos lá, todo mundo fala isso, véi Ele fala... É que ele é da Bahia, pô, ele é baiano Bahia, caralho Pernambuco, pô Vem a mãe Vem a manhinha Vixe manhinha Ai, porra Olha o Bully, olha o Bully comendo solto aí, véi Eu já tô acostumado Pode zoar mesmo, eu sei que é frio pra cá Vai morrer aqui, ó Pode zoar mesmo Galera, tô mais de uma semana sem jogar Warface, velho Porque enjoei desse gamezinho aqui, vamo ver se eu... Aiii, morri Puta que pariu Porque enjoei desse game... Aí vamo ver se volta agora nessa porra A jogar... Pô, espere aí, rapidão Então eu vou no bar, mais que eu já no bar, vai então GG Pra você... Pra você... 4 recursos aí Só vai, manh Procurar aqui Ativa a parada ainda não, véi Só vai no recurso Dá pra começar com 1K, véi No mínimo Nossa... Explosão da porra, véi Olha pro chão aí Nessas... Nessas buraquinhas sempre tem recurso, véi Ah, vem aqui, ó Vem aqui, ó É, tem que pegar no pepé lá, véi Lá tem recurso, manh Não começou ainda não, mano Não é perdi É mesmo de... Ô... Dá pé, dá pé Não tem recurso aqui, ó Vem aqui... Essa daqui, essa aqui, essa aqui É só... É que já tem dois recurso Ô, voltei Meu pepé, um recurso e... Tomei mutante, véi E bazuca, velho. Nossa, essa isquinha é da hora, né? Aonde que eu tenho que olhar aqui, ô Azote? Vem aqui comigo, já tem duas caixas aqui. Eu tenho dois recursos aqui onde eu tô dando pego. Como é agora que precisa pegar recursos não, né? Tem isso, né? Calma aí que eu já mostro. Tô indo aí, tô indo. Aqui. Ah, é recurso e bazuca. Ô, como é que chama? Ô, Dibidro, mostra pro monstro onde tem que ficar aí nos andares aí. Que eu falei pra você. No quarto lá. Eu mandei pra você ver. Vai ficar aí, é, aqui, ó. Sabe onde fiquei lá, né, Azote? O segundo. Tá, mas eu vou mirar onde? Terceiro. Primeiro com terceiro que tá junto. Aqui, mano, aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui, ali. Atrás da minha esconda não vai vir, não, né? Não. Nasce mais na sua frente, na sua direita. Olha aqui pra mim. Vai ficar se escondendo, ó, aqui. Até terceira hora. Ó, já ativaram já, Ana? Tá, mas qual é essa? 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 Até terceira. Até terceira. Acabou a terceira, tu vai vir pra cá, ó. Tu vai subir aqui, ó. Tá. Não, não subi não. Não, subi não. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Você vai pegar as costas deles. Senão a gente vai ter... Vão coisar. Tá ligado? Tu vai ficar aqui, ó. As costas. Na porta da horda. Pegar essas portas. Não. Vai ficar aqui, não. Aqui vem aqui mesmo. Você vai pegar atrás deles. Vai lá. Você vai pegar atrás deles. Aqui, ó. Tu vai ficar aqui uma canca. Lá atrás tem spec. Na direita sua, que eu acho que você tá da direita sua. Fica em cima e embaixo. Vai cair boot. Embaixo, né? Embaixo. Espera aí. Deixa eu mostrar a frente pra vocês aqui, ó. Eu mudei pro sul. É, aí mesmo. Pegando aí na frente. Tudo, mano. Tudo que você vê, tu mato, tá? Aqui, ó. Tá, então tá. Pegando a onde? Olha aí. Clica aí. Ai, no 5. No 5, tu vai subir aqui em cima. Traz tudo. Lá no fundo, ó. Que é a cada na cara. Ô, louco. No 5, tu vai subir aqui em cima e vai começar a matar... Botar na cara, matar todos os rujos. Sim. É que... É, mano. Não tô coletando crow, não, tá? Não, não precisa, não. Tá, o único que vai poder é o negócio que você vê. Com o 7 lá, eu comecei com 1k e pouco, velho. Tá, aqui, tá. Com 1k e 900, tá? Não, no primeiro... No primeiro, tu pega 1k e 900. Tá, vem pra cá, de vida, que eu vou te mostrar onde é. Ó, o ping. Maravilha. Cadê a azote? Vai pegar aqui, ó, de vez em quando, nas costas aqui. E aqui na frente. Cuida ali em cima, ó. Ali em cima e ali em cima. E tu vai pegar onde? Eu vou ficar aí junto com você, fazendo a mesma bosta. Aí, olha aqui, olha aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, na hora que... Depois daqui, vai vir pra cá, chega aí. No terceiro, né? Aí, tu vai ficar aqui, ó. Matamos daqui da frente. O que vai vir aqui com o deadmall. Eu vou ficar aqui. Não, tu vai ficar atrás de recurso. Eu vou ficar atrás de recurso? É. Não é melhor segurar o boot e depois a gente vai não pra trás de recurso? Não, não. É, se der, segura. Se der, segura. Se não der. Ih, mano, não ativa agora não. Vou lá pegar a moeda. Calma, calma. Tu vai pegar o quê? Moeda. Por quê? Tô com uma só. Meu Deus, cara. Vem aí, tu vai ficar aqui. Tá ligado? Do jeito que eu falei. Beleza. Aí, tu pega aqui, agora vem nesse aqui, que é a última parte, a penúltima, cheguei? Sim. Nessa primeira até a segunda, eu tenho que focar os pontos 50 ali da frente? Na primeira não pega os pontos 50. Na segunda você vai começar a pegar. No terceiro pega. Aí, tu vai começar a ter um dinheiro. No terceiro, tá ligado com os pontos 50 aí? De perto com os pontos 50, é como você plantar uma mina terrestre, você planta. Vai pegar ali na frente, aqui do lado. Aí? E aqui atrás. Aqui, isso aqui vai estar levantado. Então, ele tem uma brecha aqui, você vai ficar pegando frente, do lado. Só aqui. Beleza. Só assim. Vai lá, mano. Meu Deus, meu Deus. Eu explico lá que dá pena. Os caras mudaram totalmente a rota do meu sinal, velho. Olha isso. Nossa, que vermelho, mano. Na hora das pontas que mandaram pra você, as pontas que mandaram pra você, você pede pro Azot te matar. Tá. É, mano, eu achei essa. Numa terceira horda, teu negócio na sua frente vai estar tipo assim, um buraco, que vai nascer boot, aí se mira bastante lá também. Tá hora, mano. Tá. Bora correr atrás de a força, galera. Tá faltando no recurso. Não tem, não, não tem. Como não, cara? Pera aí, vou procurar aqui. Não, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou. Pera aí, pô. Não ativa, não. Tem que matar, hein, mano. Ó, um dos dois médicos, no caso o mutante, já vai lá. Duas. Duas no caso da horda. Tô com seis, só. Mostra pra ele onde tem que ficar. Nem use isso tudo, cara. Eu passei sem usar. Você só vai usar por causa dessa maneira, ponto 50, você vai ficar assim, bala, alguma coisa assim. É, só isso. Quantas moedas, mutante? Seguindo assim, vai. 10. Então tá bom, mutante. Ah, entra logo, mutante. Já tô entrando, cara. Calma, ô, tá com pressa, mano. Ô, olha, meça suas palavras aí, tio. Ô, o que você fala? Qual é a parça? Eu que até na novela, cara, nossa, mano, vai tomar no fogo. Vim. Vai se fuder, velho. Até na novela o cara avalou, velho. Vai se fuder. Vai se fuder. Messa suas palavras aí, parça. Pode ativar aí. Tô malandrão, joão. Toca mais na ponto 50, monstro. Se não... Monstra, tá tudo na tua mão. Se você não fizer merda... Ô, louco, hein. Tudo na tua mão, monstro. Tudo que eu tiro. Se fizer merda, a culpa é da internet. Quer dizer, da rota do sinal que você pode escolher. Sério, mano. Tô com o Pig muito bom. Tá todo mundo reclamando do coisa. Tá muito ruim, velho. Ativa o Deadmau ativa. Teve check, não? Calma, calma. Não ativa ainda, não ativa. Ai, eu ativei um? Ai. Agora ativei. Teve check, não? Vai ativar aqui? Vai dar agora. Só vai, moleque. É isso aí. Puta. Ai, caralho. Opa, tô de volta. Tá atrás de recursos. Eu, caralho. Pra não morrer. Eu, mutante? Nossa, minha irmã chegou. Olha lá a horda que eu tive lá. Não, olha o primeiro não precisa não, velho. Porque, como é que se fala? É, agora ele não vai ativar, tá ligado, mano? Quando matar a horda... É, mas é só pra pegar recursos. Todos, todos tem. Todos tem recursos. Todos tem. É, todos tem recursos. Na horda 1, tu não vai precisar segurar a boot. Porque pra ir pra próxima horda, hein? Na próxima horda, você tem que ativar a paradinha o computadorzinho lá, velho. Não vai ativar, não vai ativar. Só na terceira tu vai segurar. Toma no tiro da onde, velho? Procura aí, pô. Ô, mutante. Pega lá no fundo do mapa. Tipo, eu não sei se dessa ali, só pra direita. Tudo, mano. Aqui tu tem que entrar em tudo, cara. Aqui tem recursos. Sim, mas só que o mundo mais... Onde vai recursos é no fundo, pô. Opa, achei um aqui, hein? Ah, tem que pegar essa semana. Tem que pegar a cita da mind, cara. Pera aí. Tô de colete crawl. Eita, porra. Pós-hote. Um milhão de... De pontuação nós pegamos em 500k de HHS. 3.900 de multiplicador, 7.700 de explosão. Delícia. Ah, tem um recurso aqui atrás, né, brother? Vem aqui, David. O cara nasce do esgoto. Vão lá pegar. Viu lá? É um rato, pô. Black road, passeio. Cara, tomara. Pô, se que posar, ô, monstro. Esse é que eu pego, que eu pego de HHS. Caralho, o cara nem mirou. Cara, ele tá mirando a casa. Ô, Del. Ah. Tapei, mano. Agora vai ressalar, né? Tá. Que pariu, mano. Que ping lixo. Tá demorando meia hora pra contar os hits. Se posar, eu desligo na E-P, velho. Não tem um DHS. Tomara. Tomara que nós passamos. Ali, tu não pegou o recurso ainda não, o Deadmau. Tá onde? Tá onde? Tá ali, vem até montante, aqui em cima. Ah, achei, achei, achei. Aqui, acho que eu pego agora essa porra. Nossa, mano, namorado. Agora vai todo mundo. Não, é por cima, velho. Que lixo. Deixa eu desligar o Wi-Fi aqui e ver se não é o Wi-Fi que tá fudendo com o meu pin. Não, não é não. Sátima, imagina amanhã você desentrar na sua conta pra estelar todas as armas de Crow. É, sabe o que que eu quero? A recompensa do patente. Só isso que eu quero. Não, mas tu já pegou, já era. Não, não, mandei ticket já. Sátima, já levava pra lá. O Mutante, o Azote também deviam mandar. Eu tô com o lixo. Aqui, ó. Ah, eu preciso pegar, preciso pegar desafio ainda dessas armas. Ganha o quê? Ganha as armas de Crow, eu acho. Sei lá. Ganha uma Tavor, Setar de Crow por 7 dias. 8k de GP. Ganha, acho que, a Rambão lá de Crow. Ah, mano, tô achando recurso não, mano. O Down passou. LOL. O Down passou o Zen, mas não passou o coisa. A maratona, velho? É, o Down passou o Zen, mas não passou a maratona. Caraca, Azote, eles não sabem passar a segunda parte, mano. Segunda parte. O Azote. Eles não sabem passar a emboscada? Não. É. Caralho. Como não sabe? Ah, eles sabem... Ah, mano, eles sabem... É mais difícil a emboscada do que o Zenith, na moral. Não, eu acho mais difícil o ponta de lança. É mesmo. O ponta de lança é mais difícil. O ponta de lança é mais difícil. Principalmente porque eu não posso te lança agora, moço. Não, não tá difícil. Quando você passa uma... Ah, se pode, não... Paula, vamos achar recurso. Ó, acho que é só isso, cara, cara. Vocês procuram nas covas? Nas covas sempre tem. Na cova eu peguei um só, velho. Tem mais. Pode procurar que tem mais. Na cova sempre tem, né, um velho. Achei que... É pra juntar uns, ah lá, fala aí, ó. Vai juntar recurso pra porra, mano. Achei um. Mano, os recursos é tudo lá do outro lado do mapa. É, é doido. Aqui tem um em cima aqui, ó. Será que dá pra cair lá, mano? Procura por trás das perras. Tem uma parede invisível. Aqui tem um aqui na minha frente e tinha um aqui. Ai, mãe, achei um. Opa. Procura por tudo que tem, cara. Nossa, olha de onde vem isso aqui, velho. Ló. Namor, acho que tem recurso mais não. Pera, peraí. Não, deixa eu contar nada, não tem não. Não, ativa não, não ativa não. Deixa eu voltar mais. Tá, mas eu vou chegar aí. Beleza, agora o bagulho vai ficar louco, hein, mano. Faca no de bazuqueiro, peraí, 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 peraí. Vou ficar onde? Lá no mesmo lugar que eu estou falando no de bazuqueiro. Tá. Pode o bazuqueiro, né, que é bastante interessante. Mas o reboot também não tem. Aí você tem que tomar cuidado. Bote e vai. Calma. Estou longe pra caralho. Ai, 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 ai. Vai dentro, vai. Aí, chegou. Não, 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 não. Não é nessa pedra, é na rua. Vai, vai, vai. Vai que vai. Estou ligado, porque tem um monte de pedra parecida, pa. Agora eu tenho que cuidar ponto 50, eu acho. É agora, eu acho. É. Eu não sei mais jogar co-op, né. Agora é tenso, hein. Eu não sei mais jogar co-op. Mano, eu parei de jogar co-op. Sabe o que é o bom, cara? Todos jogadores do grupo personalizados. E caso alguma irregularidade seja encontrada, a parte está retirada. Ai, ai, estou morrendo já. Não, é por causa disso, tem que ficar atrás da... Aí, velho. Fiquei. Ó, tem que cuidar ali em cima, ó, de ver. Sempre ali, cara. Não pode tirar a cara da gente. Mas olha lá atrás, cara. Você não vai falar o que é pegar lá, velho? Não. Nós dois pega lá. Costa tem aí, ó, Dad. Tem que pegar aqui nas costas. Tomar mais uma bazucada, repare. Ó lá, pulsou, 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 pulsou. Lá em cima, lá em cima, ó. Deixa eu clicar, não, mano. Eu vou reparar. Ah, você está deixando tomar dano. Ai, está vindo, está vindo. Ô, está perdendo muito rápido aí, ó. Tá louco, mas nem deixa eu tomar dano. Isso aqui, ó. Sendo aqui, pessoal. Fui. Fui. Mano, ô, Azote, pega ponto 50 aqui, velho. Caralho, velho. Estou errando muito tiro, mano. Você é louco, velho. Nossa. Vou dar res. Vai pegar ponto 50 aí, morri. Vou usar moeda. Mano, a Z-Boot vai matar, cara. Não tem segredo. Tem um indo aí, Azote. Pô, ponto 50 aí, Azote. Não tem como eu pegar. Eu sei que pega essa ponto 50. Mas ela está virada para mim, pô. Pera aí, essa moeda não. Foca lá no do outro e na dessa ponto 50, cara. Senão ela vai perder. Como é que eu vou pegar, velho? Se ela vira para mim. Não, não é essa. Você tem que focar nessas duas pontes 50 que eu te mostrei. Ela vira para mim, velho. Não tem como eu pegar. Essa última aqui? Essa da frente. É essa aqui, ó. Essa aí que eu estou aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui? Quatro de recurso, mano. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim, mas as outras meio fodidas aí. Agora a gente desce, né, Azote? Sim, né? Vai lá para a esquerda. Que? Agora tem que ficar aqui ainda? Quatro de recurso, no caso. Não, tu fica aí. Tu nunca vai sair daí. Não, eu vou sair depois. É, só depois dos outros. Qual que eu saio daqui? Não, tu vai ficar aí para sempre. É, é o próximo, o próximo. Tu vai ficar em cima, Azote? Sim. Eu fico embaixo. Vai lá destruir lá. Vai ver a área de vedro, exato. Quem é que vai fazer? Sou eu que faço. Não, quem faz é o médico. Cadê o médico? Vai lá, vai lá, vai lá, Azote. Quem tem bazuca aí, quiser tacar, tá, capita a sorte. Tá, agora tem algum lugar atirado aí, ó. Cuida aí das costas, ó. É verdade, mal. Repara, repara. Cadê, mano? Cadê o cara para não destruir? Vou reparar, vou reparar. Reparei. Eu não consegui. Para destruir o que, mano? O helicóptero? Aqui atrás, ó. Olha aqui atrás, ó. Olha ali atrás, ali, ó. Ah, esse aqui? Olha o helicóptero aqui. Pega as bazookas aí, é. Ai, pera aí, caceta. Errei a bazooka, puta que pariu, velho. Errei de novo, velho. Que podre, mano. Aí, ele tá ali na frente, ali, ó. Olha ele aí, boa. Vai atrás de recurso, vai atrás de recurso. Vai atrás de recurso, porque se pegar, já era. Tô com três PC toda hora, mano. Pariu, velho. Bando de filha da puta que mudou minha rota de sinal. Quando quiser ajuda, fala, Dede Mó. Uhum. Tá, e agora? Eu vou para que lado, no quarto. Tem que cuidar suas costas, lá? Ah, agora ajuda, velho. Da moedar. Ah, mata ele, mata ele. Eu acho que tem uma bala, um pente pra matar o escudeiro. Olo. Segura o escudeiro, segura o escudeiro. Ah, eu já tenho um aqui comigo, ó. Tem um sniper. Tá vendo esse? Aí, beleza. Já tem um deck de mal. Não, não, fica com esse aqui. Eu vou sair de perto dele, senão ele... Vai atrás de recurso. Já peguei tudo. Não, pegou não. Olha aqui. Aonde você menos pensa que tem, tem. Olha aqui, ó. Ai, peguei um aqui, ó. Aonde você menos pensar tem, cara. É muito escroto. Tô bem low. Tô lá em cima, velho. Olha aqui, olha um boot aqui, ó. Pode matar esse boot aqui? Não, deixa ele lá. Deixa ele lá, só não mata o que tá comigo. Não, então deixa ele lá que ele tá ali, tranquilo. É, deixa ele tá lá, então. Agora a gente vai vir pra cá, né, velho? É. Onde é que eu tenho que ficar agora, Zotmin? Explica aí de novo. Achei um recurso. Aqui, calma aí. Aqui, vem aqui, vem aqui. Pra cá, aqui, ó. Aqui? É, aqui, ó. Deixa eu pegar a motante. Aí quando você vai de baixo, vai ali, corre ali. Eu fui lá em cima, lá pra ver. Tá, mas eu tenho que matar em cima e embaixo, né? Aqui, vem. É, dali, ó. Lá da frente, onde os caras tá. Mano, o que cê vê, você mata, cara. O problema é esse, ó, meu pingue. Demora meia hora pra contar um tiro. Opa, não, não, assim, mais um aqui. Recurso, é. Procura por volta do... Cara, rico. Ó outro boot aqui, mano. Pode matar esse aqui? Pode matar, mata. Pode, velho. Só não matou que tá escudendo comigo. Muito engraçado a voz dele, cara. Ai, caralho. Galera, só vai no recurso. Só vai. Procura que deve ter mais. Olha lá onde sobe. Vou mandar um ticket pra esses filha da puta e vou falar assim, ó. Muda minha rota de sinal. Opa, achei mais um recurso, hein. Muda minha rota de sinal aí, seus idiota. Cara, vai pra 6k de recurso, velho. Só vai, mano. Agora vai. Agora vai. Eu vou deixar a porra, mano. Acho que acabou agora. Só vai, velho. Vai pra 6k já. Bora pras posições. É aqui agora, né? Vai levantar a porta de trás, né, Azad? Sim. Então, velho. Calma aí, mano. Não levanta ainda não. Beleza. Pera, dá um check. Mata aí os dois aí, Azad. Calma aí, Xô, eu vou ir pra aí. Eu vou procurar recurso e vou ir. Ele me derrubou, velho. Ai, caralho. Eu vou continuar procurando recurso ou vou ir pra aí? Ué, o outro não sei. Vai continuar, cara. O outro me deixa matar, mas... Não, porque tinha um ali. Ai, caralho. Agora não vai derrubar. Ah, tá de brincadeira na minha cara. Mata aqui, vai. Calma aí. Meu Deus, os caras apanhando pra um escudeiro. Jesus. O próximo é o de mim, velho. Eu atirei nele, ele parou. Mata ele, logo. Filha da puta, vem cá. Filha da puta. Filha da puta. Meu Deus. Vou virar o rei do recurso, hein. Eu fico olhando aqui agora, né, Azat? Toma cuidado aí, que o palmo é fácil. É, tem que cuidar aí. Costa, frente. Beleza. Olha lá os motivinhos lá. Olha lá, mostra. Olha lá na frente lá. Vai pegando aí, tira que o projeto pega. Pô, era pra não ter comprado uma bosta de Brawl, mano. Gosto, né? Ai, caralho. Ah, é messa esses escudeiros aí, parça. Ih, repara esse negócio aí, hein. Melhor reparar, mano. Calma, calma, calma. Já reparar, velho. Calma, calma, calma. Mais uma balucada já fica no cocô, velho. Sério mesmo. Não, reparar no começo assim não vira, cara. Ai, três PC. Acho que eu sei cair uma bazuca nele e já fica uma desgraça. Não ia diminuir pra um carro o coisa? Lá não ia, né, irmão? Não, não ia, velho, acho. Não, continua dois caras. É, é um cheio da puta, mano. Olha o demonidor lá na frente lá. Ajuda a pegar... Ah, tirou aqui dentro de novo. Ajuda a pegar esse demonidor aqui, só um banco e tira da coisa. Tira um dano da porra, hein. Olha lá, eles vão atirando. Ah! Tem boot atirando aí atrás do 10. Olha aí. A demolidor. Minha 12 não tá carregando... Ah, bugou agora. Que bosta. Vou ter que morrer, velho. Sério mesmo. Vai, não precisa de vida. Pera aí que bugou aqui. Preciso urgentemente de vida. Minha arma primária tá bugada, velho. Ela não troca. Ah, demolidor. Me mata aqui de vidro, rápido. User joined your channel. Pega o demolidor. Ainda tá bugado, velho. Fodeu então, velho. Tem que pegar o demolidor, mano. Fala com o demolidor lá, gente. Fica curando eles no tanto que o meu... Vai atrás de... Vai atrás de... Vai atrás de... O curso então, velho. Já foi, já foi. Tá, e agora, Zot? Tem que subir lá em cima, lá no... É, lá em cima da torre. Pera aí que eu vou ter que esse... E agora a gente faz o que, Zot? Agora os médicos matam o artilheiro. Eu vou ter que ser derrubado, Zot. Minha arma primária tá bugada. Calma, não precisa ativar ainda. Calma, dá pra achar os recursos. Ajuda a pegar recursos. Tá, mas tem que fazer o que agora? Tem que dar a cara e matar... Vai ficar aí em cima dando a cara, matando o que tu vê, tá ligado? Vai pousar ali em cima desses negócios, do container. Vai ver na posição aí, galera. Pera, ó, no ciclo... Pera, a posição nossa é mais fácil de viver, né, Zot? A, Zot? Oi. Minha primária tá bugada. Eu vou ter que ser derrubado pelo escudeiro pra desbugar. Não, é só te matar. Quando dá checkpoint, tu vai nascer desbugado, velho. Assim que acabar não ativa, a gente vai te matar. Aí vai dar checkpoint, aí tu vai... Uma coisa agora não. Ih, viado, tá chovendo. Bora, tá chovendo. Tem que achar um recurso, calma, mano. Subi lá pra cima com pouca recurso. Não tem mais gerador ou tem? Lá em cima precisa de recurso pra ativar os baratos. Pra explodir lá as torres. É quanto aqui é a parada lá pra derrubar o mech com um tiro só? 2k. Caralho. Ué, faz... Tá, mas é só levar ele lá no negocinho lá, pô. É só levar ele na casinha lá, velho. É? Não, é só derrubar o... Não, mano, demora mais. Nem é confiável. Eu vou derrubar de primeira. Aí vocês só vão lá e dão um cirinho. Achei recurso aqui. Achei também. O... Mas, óbvio, enquanto eu estiver girando lá... Aquele canhão é pra ir atirando naquelas torres do lado? Sim, mas olha aqui. Não usa recurso. Espera carregar. Não usa recurso. Não vai acabar dando merda. Quer ver? Só usa recurso pra matar o... Tô com muito delay, velho. Cê é louco. Tô aqui pra lá. Hoje eu não vou PVP, não. Hoje eu não vou PVP, não, velho. Cê é louco. Então já me mata aqui. Tem aqui um recurso aqui, velho. Pega aí. Me mata aqui, Azote. Cadê você? Pronto. Vem, vem, óbvio. Vem, vem, óbvio. Vem, matei, velho. Vem, vem, óbvio. Vai ficar aqui de vidro, óbvio. Gostado. Matando da direita aí. Vai nascer uma aqui em cima aqui, óbvio. E você e o mutante... O... 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 O mutante. Você vai ficar com o mutante matando... O Azote, eles nascem aqui atrás, aqui no fundão? Ou só aí meio que indo pra frente? Não, só aí na frente. Só aqui pra frente. Nosso lado. Mais uma vez. É, tá. Vamos um mutante, hein. Vou botar 5.5. Vamos um mutante, hein. Fica perto lá da caixa do artilheiro. E aí tu vai derrubar isso, cartilho. Ah, tu gira aí então sozinho. Dá pra tu girar sozinho. Mata artilheiro. Não deu check, velho. Que merda. Ninguém vai atirar sozinho. Tu tá do que, mutante? Usas? Não, Benelli. Aí tu tem que ficar ligeiro. É aqui, costa aqui, ó. Ah, me pegou. Eu vou usar. E aí eu vou ter que usar, hein. E aí eu vou ter que ir. E aí eu vou ter que ir. E aí eu vou ter que ir. E aí eu vou ter um núcleo de anecer em suas costas. Esse é o seu ponto de vista. Nossa, ele tanca. Olha, na esquerda aí de vida. Era pra não ter vindo de uso. Olha aí, olha aí. Calma, não tem. Mas vamos ter mais recursos. Carrega todas as balas, velho. Caralho, mano. Que ping ruim. Meia hora pra dar um hit. É o Zenith, meu. Dá pra vocês ir pegando recursos aí e eu ficar aqui com ele? Ou vai matar logo? Não, né? Tá matando, mano. Quanto mais mata, mais... Eita, morrer. Então eu não vou matá-lo agora, não, hein. Dá choque nele. É pra matá-lo agora ou pra vocês ir matando aí? Mata lá, velho. Pô, matá-lo, pô. Acho que quando subir lá lá... Ah, quando tiver subindo não vai dar cheque. Mata tudo aí. Calma aí, não pego cheque agora, não. Vou ver se tem recurso. Não tem, não tem. Quem vai segurar pra que tá? Oi? Eu fico, eu fico. Eu vou ficar também, eu quero liberar uma 5-7, velho. Ah, beleza. Senão eu fico sem repensa em porra nenhuma, velho. Quem? Um azulão, mano. Eu vou que estar, mano. Tô nem aí de 5-7. Não tem vidro 5-7. Depois eu pego. Ah, cuzão, bicho. Legal não dar cheque. Você vai pra esquerda e vai ficar lá no tanque. Aí na parte do back, você segue o dead mal. Oh, oi, oi. Vou atacar como ele. Tô ligado que eu vou ficar lá no fundo, na direita, né? Que é onde é que o psicopata ficava, né? Não, não, não. Fica todo mundo junto. É, eu vou ficar lá. É, bem mais fácil. Oxe, eu vou ficar lá. Tô vendo nada, hein. Gente que ele faz aí, porra, você não vira. É mais fácil lá, velho. Lá não vem boost. Não é, mano. Não é. Não, do jeito que você vai ver, vai ser muito o jeito. Mas esse jeito, né, tem que nem passou de boa, mano. Esse jeito que passou... Eita, sai daí que eu joguei granada. Vai. Mata tudo aí, ó. Ó, de vida. Vai ficar nascendo o boot aqui na frente, aqui, ó. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Tá vendo? Eu destruo isso, Azote? É, vai destruindo aí. Aí tu vai empurrando, vai empurrando aí que eu e o de vez... Não, já que eu tenho que ficar, Azote. Já que eu tenho que ficar. Aí, matando os boots que tá vindo aí, ó. Ó os boots vindo, vai matando. Espera carregar. Tá vendo aí, Deddy? Tá carregando os baratos antes. Espera carregar. Tem tempo. Não morre, pelo amor de Deus. Vamos escudir aí embaixo. Empurra aí, Destrói, vai. Espera carregar. Pega os demoníadores, pega tudo, o que eu quiser. Peraí que tá carregando. Vem pra cá, pode cair. Não, de vidro desce. Ajuda, ajuda. Pra onde, cara? Aqui pra cima. Pra cá, mano. Tá vindo pro de vidro. Tá vindo pro de vidro. Tá deitado, Mojo. Tá deitado. É, levanta. Ah, mano. Ah, caiu, Mojo. Vira aqui. É uma bosta ficar aqui, mano. Não dá pra ficar aqui. Na moral. É, relaxa esse tá carregando o negócio pra... Caralho, pousou um monte de demolidor, velho. Fudeu. Tá carregando o canhão. Canhão fudido, hein. Caralho, velho. Tá vindo pro caralho. É muito boot, mano. Cê é louco, velho. É muito boot, mano. Eita, caralho. Porra, Zot. Essa chiquinha aí tá braba, hein. Quase que eu te dou um balaço. Pousa a moeda, dá pra arressar. Calma aí. Eu morro. Dá pra arressar. Não, pode ir pra lá. Vai, destrói essa porra lá. Pera aí que tá carregando. Obrigado. Pô, Letinha, recurso não é destruir mó rápido. É, tem que esperar carregar isso aqui. Porra, Zot. Essa skin aí, hein. Quase que eu atirei em tudo. Cê é louco. Vai virando também. Não vai virando, vai virando. Não vai virando. Tô. Quanto é que é pra recarregar essa porra? 2K, mano. Tô louco. Essa vai gastar no blindado. Vai, atira. Pera aí, tá super caro. É, a gente gastou no final. Não, mas a gente tá com 7K, velho. Ah, se quiser gastar agora, gasta, mano. Não, mas não é melhor não, não é melhor não. Não, não é melhor não. Não, não é melhor não. A gente gastou, eu vou dizer, porque a gente tava com 22K, entendeu? Pode gastar nesse aí, velho. Gasta, gasta nesse. Nesse, gasta. Ai, me derrubaram. Vou levantar. Nesse aí pode gastar. Ah, mas já tá carregando. Espera carregar, espera carregar. É, já tá mais da metade. Eu vou te dar munição, o azote. Eu, dá pra mim aqui. Cadê tu? O que? Atira lá na merda da ponta. Eu nem vi. Pronto, agora eu vou virar pro meca. Agora encurra, não é? Qual vai puder de mal? Mal. Aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui. É, todo mundo. Pronto, pronto. Eu vou, vem aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Geral, quando é de mal. Minha mãe disse que eu não sou todo mundo. Oi? Como é que é, azote? Ah, fica aparecendo pro meca aqui. Fica aparecendo pro meca? Fica aparecendo pro meca. Fica, fica, fica. Fica ligeiro. Vai, morri, velho. Vai, atira nele, atira nele, atira nele. Passa. Me resta, me resta, me resta. Eu vou, quem vai ficar pra segurar o reagrupar? Eu vou quitar. Me resta aí. Me resta aí. Ô, de vidro, tu vai ficar? Ah, tô querendo, velho. Já? O de vidro vai ficar? Vai perder XP, mano. Tem XP pra caralho. É 4k de XP, velho. Eu vou quitar, mano. Tu vai ficar ou vai quitar? Eu vou quitar, hein. Vou quitar, hein. Então, o de vidro segura o reagrupar. Eu já vou quitar aqui. Vai ficar nascendo um boot infinito, cara. Ele tem que ficar escondido. Tô quitando aqui, hein. Tô quitando aqui, hein. Eu também vou quitar. Quem vai ficar o de vidro? Qual é o melhor, o mais bonito? Eu peguei o de médico, eu vou pegar o de engenheiro. Eu não usei moeda, não, velho. Dá pra ficar de boa. Vou ficar escondido aqui, ó. Sniper. Eu acho que eu quero da Sniper. Ah, vou pegar da Sniper mesmo. Ah, não. Acho que eu não vou quitar, não. Porque eu tô quase liberando a Sniper. Ah, Stolamann. Ah, então fica. Oh, então deixa que eu quito. Então fica aí vocês dois. Pera aí, só reagrupa quando todo mundo estiver ok. Não reagrupa não. Deixa que eu quitar. Tô tomando dano. Pera aí. Oh, já tô entrando aí. Vai lá, Tomei Azat. Calma aí, velho. Não, vou pegar a pistola. Foda-se mesmo aqui. Depois eu pego. Não vai sumir o barato. Pra mim, não. Pra mim eu pego depois a pistola. Né? Também. Por mim? Eu não. Vou pegar a pistola. Pera aí, eu tô carregando. É isso aí, galera. Morre não. Eu vou entrar de Sniper. Passamos aqui o modo Zenith. Calma aí, velho. Não entra ainda não, velho. Deixa eu... Esperar os caras que quitaram aí pra entrar no bagulho. E só vai, mano. Espero que vocês tenham entendido aí com as dicas do mestre Azote aí, ó. Mano. Que fase, hein? Não entra ainda não, velho. Calma aí. Que vocês tenham aprendido aí com o mestre Azote. E só vai, velho. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. A gente viveu ali, velho. Pode ir, meu Deus de mal. Só vai, galera. Pode ir, vai, velho. GG, um gol. Blindo, blindo, blindo. Os caras vão te pegar pra fazer. Já peguei, tá ligado? Chupa a chamanda aí, ó. O Obert. Fazer sem morrer. Ô, louco, hein? Agora é só fazer a maratona e GG depois. Vai, ó lá. Ô, louco, hein, ó. Tá, cadê meu negócio aqui? Não apareceu sem forra nenhuma. Desafio Missão Zenith Sniper. Que não apareceu nada. Você tá lagado. Nossa, é que XP lindo, cara. XP. P.E. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e tamo junto. Fui!